Antes de começarmos o vídeo, muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio, pelas mensagens sobre a reportagem de The Seek Quem não viu, eu e o Rick na Seek, está aí o link em baixo na descrição deste vídeo E bem pessoal, neste vídeo nós vamos ainda contratar, ou tentar, contratar aqui mais um jogadorzinho que é o Saku É verdade, Saku que muitos de vocês me disseram, Hadi Saku Tem 20 anos, é atacante e sinceramente fazia um jeito de taça aqui à nossa equipa Como nós contratámos o Munir no último episódio, vamos pôr desta vez temporada Muitos de vocês disseram, Pedro empreste-me curto, não, põe temporada Ok, vamos pôr temporada, vamos tentar ao menos, mas não prometo nada pessoal, não é? Vamos ver se ele vem ou não Muitos ainda me disseram pessoal, Pedro tenta outra vez o Rubén Neves, Pedro tenta, tenta, tenta Nós vamos tentar contratar, vamos dizer, mais uma proposta por Rubén Neves, aliás Vamos agora, pá, eu não sei, eu sei que não temos muito orçamento de salário restante Não é muito, é escasso Mas vamos tentar pessoal, vamos tentar enviar uma proposta Não sei mesmo, ele já rejeitou no último episódio, provavelmente vai rejeitar agora Sinceramente eu acho que é um jogador ainda muito bom aqui para o nosso Boa Vista No entanto, vamos tentar, não custa nada tentar Vocês é que mandam, porque as transferências pessoal, eu adoro que vocês mandem jogadores Eu leio sempre todos os comentários, também houve aí um rapaz que me disse Pedro, eu tentei contratar o Ronaldinho Já fui ver dele, eu não consigo encontrar a malta Não sei se está nos jogadores livres No clube onde ele joga agora, mexicano não está Bem, o Saco aceitou, veio para nós O Sporting aceitou a nossa oferta Vamos aqui aceitar, ok Mais um atacantezinho para a nossa equipa Pessoal, temos então Munir e Hadi Saco na nossa equipa E depois a 10, a número 10 na equipa Temos o Gold, é verdade Também jogador antigo jogador do Sporting Que é atual na vida real, mas que agora é nosso E pronto, aqui temos Rubén Neves empréstimo recusado A nossa terceira jornada então é com o Vitória de Guimarães Mas malta, vamos lá Já temos ali então Munir Atacante O Saco, também atacante Depois ali a número 10, temos ali o Gold Depois mais atrás temos o Idris E depois a defesa e o guarda-redes é totalmente do Boa Vista Atual na vida real Pronto, muitos disseram ainda Pedro, tens de pôr mais o Ferry a jogar O Poga, etc Eu me meto esses todos a jogar, pessoal Tenham calma Temos de experimentar agora a equipa Temos de tentar jogar bem Nestes primeiros jogos, ok pessoal? E pronto, vamos lá pessoal então Jogar partidas Espero que vocês gostem Para quem não viu os últimos episódios E é novo no canal Veja, muito obrigado a quem chegou Nestes últimos dias ao canal Sejam muito bem-vindos aos inscritos, não é? Temos de ganhar este jogo, pessoal Temos de ganhar porque Ainda não conseguimos Nenhuma derrota E isso é muito bom Vamos tentar continuar a não ter derrotas Empates Pode-se dizer que é bom É positivo Vitórias Mais ainda E nós estamos cá É para tentar ganhar Vamos sempre dar o nosso máximo Porque temos equipa para isso Bora lá então, pessoal Rola a bola Aqui no estádio De Guimarães Bora lá, pessoal Cuidado Olha a vitória Primeiro ataque de jogo 4 minutos de jogo Cuidado Vamos lá Olha o cruzamento Tira tira ai 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 bom mica bem bem o guimarães está muito forte parece que não conseguimos fazer nada vamos tentar bem é para gold bem gold para munir vamos munir corre já está já está já está primeiro golo um igual malta muito bem grande munir manteu muito bem a calma encostou muito bem parem bem pessoal que grande jogada gold acergeiro munir e munir só teve fazer o seu trabalho muito bem parem bem que grande golo foi um valor gostei do golo pessoal estão igual não está nada perdido malta bora lá e a vitória agora a atacar é a resposta e a vitória de guimarães cruzamento epa está sozinho o homem o homem estava sozinho não estava lá ninguém não estava lá ninguém malta como é que deixou aquele jogador sozinho meu a sério resposta de guimarães com golo e não sei o que é que dizer sinceramente não sei o que é que dizer reparem bem estava sozinho homem vamos vamos lá boli vamos lá agora a resposta é com outro gol bora lá a resposta tem de ser com um bora boli chuta ahhh boli um dos homens mais rápidos do fifa 15 malta na vitória henrique guimarães ai ai não tira 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 ai 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 uau que sorte que sorte que sorte e bem pessoal final da primeira parte está um igual é verdade não está mesmo dois a um e perdão ahhh estamos a perder ahhh temos de mudar o rumo disto malta temos de tentar mudar o rumo porque estar a perder epa não dá com nada vamos vamos isso vamos munir já está bem chuta ufff muito bem muito bem estamos a entrar muito bem aqui na segunda parte malta bora lá temos de ir à procura do golo rapidamente malta bora lá munir passa para gold vamos gold é o remato de gold passa ao lado calma é o cruzamento e é ponto a pé de canto malta é 84 minutos de jogo estamos quase quase a acabar o jogo é agora ou nunca malta bora lá tem de deixar aqui o golo bora oh então calma chuta olha o remato e é o golo uau que grande golo uau que grande golo uau que grande golo malta parem bem bem que grande golo que grande golo dois igual fizemos um impacte é isso mesmo pessoal vamos tentar chegar aos 300 likes vamos lá ver se eles não marcam agora era muito era muito mau e bem pessoal o árbitro decidiu acabar o jogo ainda bem final do jogo dois igual eu acho que foi bom eu acho que foi pronto foi bom termos recuperado porque o vitória de guimarães teve praticamente sempre o jogo todo por cima e pronto agora vamos partir para mais uma jornadazinha vamos só avançar com isto ok pessoal porque é o último dia transferências vão fazer mais nenhuma transferência muito obrigado a todos pelas vossas sugestões vocês sabem que eu leio todos os comentários vamos então aqui avançar no calendário maltinha o próximo jogo é contra o braga reparem bem o braga onde adversários mais complicados aposto aqui do fifa 15 aqui na nossa primeira liga portuguesa epá nós estamos em sétimo lugar da tabela classificativa vamos tentar vamos tentar ganhar era muito bom se nós conseguíssemos ganhar ao braga sabem que o braga é uma grande equipa mas nós também temos uma boa equipa é simplesmente isso vocês já sabem que o jogo vai ser lendário portanto pessoal isto vai dar muita luta bora lá eu devo dizer que somar se agora ganhasse e somar 4 pontos por vídeo como eu faço sempre dois jogos era muito bom já era bom e não temos nenhuma derrota sei que infelizmente vou trazer derrotas para o canal isso é certo porque eu todo resultado os resultados que ficarem é o que ficou mal eu trago não tenho nenhum problema em trazer derrotas mas pronto vamos agora tentar fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor aqui em nossa casa malta bora lá olha o braga é luiz cuidado olha ai oi 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 é isto é isto malta é isto que nós temos de melhorar é o nosso inicio de jogo que temos de melhorar bora lá vamos gold vamos gold isso o caral de passo para saco vamos saco isso muito bem é para munir Munir chuta E um gol Munir Munir 1-0 Ah pois Agora fomos nós que entrávamos muito bem no jogo Muito bem Munir Parem bem Um gol Muito bem Saco Foram os 3 homens do ataque que fizeram este gol Gol de Saco E Munir Boas contratações Sim senhor Quase Munir Quase Oh então A sério Bem pessoal Temos de ter muito cuidado Com o livre direto agora do Braga 38 minutos de jogo Fizemos ali uma faltazinha Que não devíamos ter feito Vamos pôr aqui mais homens na barreira Grande Mica Grande Mica Muito bem Rubem Mica ele É bem É bem É bem Vamos Marné É isso Vai gol de chuta Boa defesa Ai ai Ponta pé de canto malta Ponta pé de canto É bem Munir Boa fita Munir Passou muito bem Olha o mate É para as mãos de Mateus Início da segunda parte malta Vamos lá tentar Manter o resultado Bora lá É bem Grande 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 Saco Oh saco Fora de jogo A sério Custódio Oh então A sério que ele passou por ti dessa maneira Olha o Luís Olha o remate Oh meu A sério Eu fico lixado com isto pá Primeiro no meio campo Custódio fez o Fez o que quis do nosso Do nosso jogador A seguir Ele remata a bola Reparem bem que está lá onde defesa Podia ter tirado a bola Malta Olha ali A sério Podia ter tirado a bola Vamos Vamos Vocês irão vir este jogo Faça finta Teste tudo marcar Chuta Oh my god Sério Lho e cruzamento Bem Bem tirada Ainda sobra Não Lho mate Ai ai Que sorte meu Ambas as equipas Tiveram muita sorte neste jogo Bem Final Do jogo Malta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vocês sabem que eu trago sempre dois episódios por jogo Muito obrigado a todos pelo apoio Sejam bem vindos mais uma vez Aqueles inscritos que chegaram agora Nestes últimos dias Devido a reportagem da SIC Deixem aí o link na descrição E vai malta Fiquem bem Joguem muito Vamos ver aqui a tabela classificativa Estamos em 9º lugar neste momento Com 4 jogos 6 pontos Epá Não é mau Mas pronto Quer mais e mais Vocês já sabem como é que é Estamos no princípio da liga Portanto tudo é possível Ainda pelo menos chegar ali Aos primeiros lugares Não sei Bem pessoal Fiquem bem Joguem muito Um grande abraço E Tchau Vamos tentar chegar aos 300 likes neste vídeo malta Pode ser? Vamos lá então